O ateliê é seu aberto! Uh! Olá, moças e rapazes, senhoras e crianças que acompanham o trabalho de artes aqui pelo YouTube. Eu sou o Nas Artes Alves. E o que é que nós temos hoje aqui, né, gente? Nada, né? Mentira! Tá aqui. Então, gente, olha, a partir de uma garrafa, nós vamos fazer aqui um trabalho assim, né? Esse papel aqui é aqueles que a gente tira do guardanapo, né? Eu aproveito tudo, né, gente? Ó, aí nós vamos aqui fazer, espalhar aqui a cola com pincel, né? Enquanto isso, vão lá nos canais parceiros. Ateliê Arte e Evolução, Maurício Cicleto, Ateliê Arte Live, Alex Alves, Rodrigues Arte com Papel, Ateliê Arte Atual, Raquel Pontes, Maria Artes Artesanatos, né, gente? Vão lá, que são ótimos artistas, tem muito pra ensinar. Nossa, cara, trabalho. A Maria Artes apresentou um trabalho no último vídeo dela, um porta-chaves e garrafa e tudo. Nossa, a coisa mais linda, ela adora, hein? Olha, aí você engilha assim mesmo, né, engilhadinho, né? Aí, aqui um pouquinho mais de cola, né? Aqui, ó. Aí, feito isso, você vai esperar secar um pouquinho pra passar mais uma cola por cima, apara isso aqui, né? Excesso. Apara, depois você joga mais cola aqui, passa mais cola e fica assim, né? Só que eu já tenho ali uma encaminhada, né? Então, está aqui, né? Ah, feito isso, esquece. Você vai colocar, colar, depois tudo coladinho em cima, tal, tal, uma renda assim, né? Olha, em toda a garrafa, né? Comprei nos chineses, baratinho, ó. Você vai colocar, colar assim, depois vem os enfeites e tal e ela vai ficar assim, ó. Já pintada, né, gente? Isso aqui foi pintada com esse rosa, né? Antigo, né? E com a renda já colada, né? Aqui foi feita uma com a rolha de uma garrafa de vinho. Colei essas pedrinhas, né? Pra ficar aqui, né? Mas eu vou tirar agora porque nós vamos trabalhar aqui com essa pasta se eu não me engano é cobre ou é ouro antigo, ouro velho, isso. Nós vamos fazer assim, gente, olha a mágica. Assim, ó, vai se fazendo com pressão, assim, tira o excesso só pra realçar a renda, né, gente? E eu acho que esqueci a minha vista a minha vista ambulante tá aqui, desculpem aí, parado um pouquinho, ó, 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 a pasta essa ouro velho, ó, uma garrafa rendada, né? Com renda. E aqui eu enrolei um, aqueles barbante rústico, né? Depois eu vou dar uma paradinha mais aqui. Olha, gente, a mágica realçando a renda que foi colada, né? Isso aqui é fácil de fazer, né, gente? Mais fácil de fazer do que empurrar bêbados em ladeira, né, gente? Olha. Olha só. Gente, aqui no Algarve, Portugal, olha o sol que tá pra ali. Olha lá, Jota. Não sei se é nove horas da manhã. É um solzão, gente. Ainda. Não tá assim. De noite é friozinho. a tarde quando tá entardecendo, mais de dia é um calor mesmo. Não sei nem porque que eu vesti essa jaqueta. Não pega muito sol nos braços, né? Eu não gosto muito de sol, não. Só um pouquinho mesmo pra vitamina, né? Só vitamina D absorvendo o corpo, os ossos. Mas já gostei muito hoje em dia. Ai, não tenho mais paciência. Olha, gente. Olha só que maravilha de garrafa que tá ficando. Eu acho que é. Já agora nós vamos. Enquanto isso, Jota, eu vou lavar as mãos, mostra a paisagem aí do Algarve. Hoje, cutifo que tá velha, Lagos, Portugal, gente. Já lavei as mãos, já sequei. Agora nós vamos colarmos aqui o enfeite. Olha, gente. É, assim. Vamos fazer aqui assim, né? Ó. Cola quente, né? Olha. Mais cola quente. Pode ser outra cola, né, gente? Mas pra efeito de vídeo, a gente cola com essa que é mais rápido, né? Esse enfeite aqui, decoração, eu trouxe de Porto Velho, Amazônia, Brasil, trouxe de lá, né? Eu aproveito umas daqui, outras de lá. Olha, gente, como tá ficando a garrafa. Uma graça, né? Aí, nós vamos agora aqui. Deixa eu ver aqui o melhor. Nossa, ficou tão bem colado aqui que eu não sei nem onde foi o término. Meu Deus. Ai, vai aqui mesmo. Então, agora nós vamos ao redor aqui pra dar um uma beleza toda especial na garrafa. Toda vez que eu faço uma garrafa, eu lembro daquela musiquinha que tinha no Brasil que dizia vai descer na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Desce, desce mais um bocadinho. Nossa, menina, eu dancei tanto na boca da garrafa. Vocês nem imaginam. Ah, eu era mesmo assim, festeira. Vixe, arroz de festa, como diz, né? Eu adorava dançar. E também o joelho era bom, né? Hoje em dia o joelho me deixou na mão. Mal consigo dar uma reboladinha com os ombros. Aliás, com os ombros dá, né? Vamos dar uma ajeitadinha aqui. Eu fico melhor da gripe. Aí, quando é na hora de gravar o vídeo, começa a coriza. Não sei porquê, meu Deus do céu. Olha só, gente. Que gracinha tá ficando. Estilo antigo, vintage, né? Nossa. Olha só que bonitinha. Já abri toda aqui a mesa. Depois eu limpo, né? Peraí, Jota, que já passa devagarinho. Ah, tinha um lacinho pra colar, só que ficou lá dentro, né? Agora vai ficar assim mesmo. Olha. Aí, a gente coloca a rolha e olha só um momento. Olha só, gente. Que show de bola. Esta garrafinha, como fala o português, olha. Esse negrafista ali tá em posição ele está sentado na cadeira ali agora. Eu pensei que ele tava assim meio agachado e a cadeira tava. Agora que eu vi a cadeira, olha. Eu ia colocar um lacinho aqui, mas eu esqueci dele. Mas pronto, fica assim. Olha que graça, né, gente? Aí nós temos essa aqui também que eu fiz pra colocar pulseira, né? Aqui tem uma pulseira. Olha, o modelo dela, o design todo torcidinho e serve para colocar as minhas pulseiras, gente. Olha que graça. Com pedrarias, né? E lacinho e a tampa de um perfume. Ah, e vocês que estão assistindo esse vídeo até agora. E digam aí pra mim qual foi que você gostou mais, né? Eu particularmente gostei das duas, né? São decorativas, né? Essa com utilidade e essa pra enfeite estilo vintage, né? Né, gente? Olha, eu amei. Quero aqui mandar beijos para a Eloá, minha linda sobrinha. Eu fiz um quadro com a foto dela, né? Pinteia. E ela amou. Nossa, ela vibrava com o quadro que eu fiz pra ela, né? Lindinha. E, gente, sinto muito informar vocês, mas já está chegando ao final. Ah, tem aqui um moinho de Odiashire que eu fiz com vidro de carros, né? Pra destacar, né? Estilo na infe, né, gente? Esquecendo de mostrar esse quadro, né, que eu fiz. Bem na infe, né? E eu sou eu, se aparecer outro igual, é cópia Xerox. Sinto muito avisar-vos, mas já está chegando ao final. O conhecimento nos dá asas. Até o próximo vídeo! Uh! 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 Obrigado.